Música Quero perder o que é a sua boca Como o B2 se vem da senhora Quero que quera que é a sua história E a minha vida todo bem Que, que, que quero que é a sua história E a minha vida que é a todo bem Que quer as notas que a minha vida todo bem Que eu ainda não seidirir Que estou apaixonado Que esse amor está grande Que esse amor está grande Que estou apaixonado Eu só pensei, que é que é a tua alma Quero perder o que é a sua voz 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 Quem está a paixão na vida? Quem chamou, é tão grande? Quem chamou, tá grande? Quem está a paixão na vida? Sou perte, que sou de tu vida? Sou perte, que sou de tu vida?